A persistência é o caminho do êxito. A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em sempre levantarmos depois de cada queda. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo. Eu desejo que Deus nos ilumine e que Deus nos proteja. E também desejo tudo de bom para aquelas pessoas que gostariam de assistir ao vídeo, por algum motivo não conseguiram.